Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Vendas Works na Área trazendo mais uma novidade exclusiva. Bom, primeiramente eu vou falar o que seria esse produto, nada mais é do que um farol de bicicleta eu digo farol, não digo nem lanterna porque ele é muito mais forte e vou informar para vocês aí o que acompanha e depois mostrar aí o funcionamento deles. Primeiramente, caixa original do produto, lembrando que todos os nossos produtos possuem o selo de autenticidade que é esse selo aqui holográfico. Esse farol ele acompanha o cabo USB para que você possa carregar a bateria interna do farol através da porta USB do computador ou até mesmo de uma tomada aí também de celular. Acompanha o suporte, que é um suporte novo, vou mostrar para vocês aqui. Agora, independente da grossura do guidão da sua bicicleta, ele vai servir perfeitamente. Então, você pode ver que a circunferência dele aqui agora está bem maior. Antigamente era bem restrito, agora você vai fazer ele encaixar tanto no guidão que é fino quanto no guidão que é grosso. E o interessante aqui desse suporte, principalmente para quem gosta de deixar a bicicleta na rua ou precisa deixar a bicicleta na rua, basta você pegar, encaixar a lanterna no tri, no caso, encaixei. Eu quero tirar o farol, eu aperto essa trava aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu aperto ela, seguro e empurro o farol para frente. Simples assim. Então, vou fazer novamente para vocês verem. Ó, encaixei, fez o clique, ela não solta. Para me tirar, aperto essa trava e seguro e empurro o farol para frente. Aqui, ó. Simples assim. Agora eu vou falar um pouquinho do farol. Ele possui três modos de luminosidade e a função extra, que no caso, é a função do sensor noturno. Então, vou ligar ele, aperto e seguro dois segundos. Um, dois. Ele já ligou. Então, deixa eu confirmar o modo que está. Vou começar aqui, ó. Modo forte, que é esse primeiro modo aqui. Vocês podem verificar que a luz do ambiente aqui está acesa e mesmo assim, olha só. Mesmo assim, ele é ainda mais forte do que a luz da sala aqui. É um produto de extrema qualidade mesmo. Ok? Olha só. Você pode ver que até a luz da lanterna se sobressai. A luz da lâmpada aí, que é uma lâmpada de LED também. Ah, vamos lá. Então, esse é o modo forte. Se eu apertar mais uma vez, ele vai para o modo econômico. E se eu apertar mais uma vez, ele vai para o estrobo. Vou deixar no modo forte aqui. Olha que legal a lateral dele. Isso aqui é muito bom para quem te vê de lado. Né? Se está pedalando, a pessoa está te vendo de lado. Aí ela vê esse detalhe aqui. Agora eu vou apertar duas vezes o botão aqui, de cima. Ó. Um, dois. Ele desligou. E acendeu o LED do botão azul. O que que significa? Se eu apagar a luz, ele vai ligar automaticamente. Então, eu vou simular aqui. O sensor dele é esse sensor em cima. Se eu tampar esse sensor, não vai ter luminosidade. E ele vai ligar automaticamente. Olha só. Vou botar aqui para vocês poderem ver. Vou tampar aqui. Olha só. Tirei. Ele apaga. Cobri. Ele acende. Tirei. Ele apaga. Muito legal aí essa função. Produto novo, exclusivo, temos a pronta entrega e todos os nossos produtos aí, ó, possuem garantia. Todos os nossos produtos são testados e todos os nossos produtos possuem nota fiscal. Ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua visita. Agradecemos aí a sua compra. E lembrando que temos o produto a pronta entrega. Vendasworks. A nossa obrigação é a sua satisfação.